A gente vai ouvir o prefeito Ângelo Guerreiro, ele que fala sobre obras, investimentos aqui para Três Lagoas, nossa cidade que completou ontem 108 anos. Vamos ouvir o prefeito. Primeiramente, cumprimentar todo o grupo RCN, em nome do grupo, cumprimentar toda a família Três Lagoense, a todos os nossos internautas, dizer que é com muita alegria, posso assim dizer, está compartilhando com o aniversário de 108 anos da nossa querida Três Lagoas, a terceira a nível do estado do Mato Grosso do Sul. É uma cidade pujante, Três Lagoas é o que é, através de cada um Três Lagoense que assim a confiou, acreditou aos nossos empresários, comerciantes, industriários, e não somente eles, mas nós temos também os investidores na parte da pecuária, na parte do reflorestamento, que hoje muito nos corresponde. E Três Lagoas é merecedora ainda mais do que nós temos, por ser o cartão postal de entrada do nosso estado do Mato Grosso do Sul, e ser, podemos assim dizer, um espelho, um exemplo às demais outras cidades. Então, parabéns a todos, né? As obras, prefeitos, vão ser lançadas em outra data, senhor? Não, na verdade, eu sou diferente de outras gestões, né? Principalmente, anteriormente, era muito de costume, as ordens de serviço do aniversário da cidade, e as entregas no aniversário da cidade. E as nossas obras são tantas, as ordens de serviço são tantas, e as entregas são tantas, que é impossível nós esperarmos o dia 15 de junho. Então, todo mês nós assinamos a ordem de serviço, e todo mês nós entregamos a ordem de serviço. Claramente que no dia de hoje estava marcado para nós assinarmos aí, junto ao governo do estado, Eduardo Hiddle, a ordem de serviço aí da construção do shopping popular, e também de uma adesão, um aditivo a mais aí da Avenida Jari Mercante, que é parte do governo do estado. Mas, por conta da chuva, tivemos que cancelarmos o que era previsto pela manhã, fizemos essa alternativa arriscando, né, Ana? Para as 15 horas, para podermos não cancelarmos todos os eventos festivos da cidade. Mas, e assim continuar, a importância maior é que nós estamos com um compromisso efetivado com a população e com o município de Três Lagos. Essas obras, o camelódromo, ela já vai... Já, natural, natural, já vai, ela já vai dar sequência. Mas, independente de nós ter dado ordem de serviço ou não, eu vou assinar ela no gabinete ou marcar alguns momentos ali no local, somente por conta de registro, mas ela já está em andamento. Próximos anos, vocês têm uma ideia de quantos valores estão investidos em execução na cidade, Otom? Provavelmente, nós temos hoje, rodando em obras, acima de 200 milhões de reais, entre macro-drenagem, micro-drenagem, obras de alvenaria, recapiamento e parte de iluminação pública. Nós estamos aí na casa entre 200 a 250 milhões de reais que está em andamento. Isso é muito promissor, isso é o desenvolvimento da nossa cidade. O que pode esperar para os próximos meses? Ué, trabalho, né? O que eu tenho que dizer é trabalho. Agora, já temos que trabalharmos com uma redução, né? É natural. Até por conta que tenho que deixar as obras que, a partir do momento que elas irão ultrapassar o meu término de governo, eu tenho que deixar o recurso em caixa. Então, com muita responsabilidade, eu tenho que trabalhar, digerir todo esse momento, até por conta, no próximo ano, eu tenho que segurar, digamos aí, muitas vontades que eu gostaria de estar estartando, que é a parte de licitação, porque nós não sabemos quem vai ser o substituto. Então, nós temos que trabalharmos com muita responsabilidade. Então, já começa a colocar os pés nos freios para poder fechar a conta direitinho, para cumprirmos a nossa responsabilidade fiscal, Ana.